Mais um vídeo nesse formato e agora é um outro reaction. Lembra do reaction dos comentários negativos lá do vídeo polêmico? E aí teve uma seguidora que falou da Jaque Guerreiro e tudo mais. E que eu disse que eu acompanho a Jaque Guerreiro e assisto aos vídeos dela? Pois é, o reaction agora vai ser de um vídeo dela. Um vídeo que eu ainda não assisti, tá? Então antes, já sabe, dá o teu clique aqui, dá, te inscreve, dá teu like aqui, ativa os sininhos. Eu nunca falo na ordem, né, gente? Mas é assim mesmo. Sou perita, né? Tentando ser youtuber. Tentando não, já sou, né? Quasei mil seguidores. Então vamos compartilhar os vídeos da cutia pra nossa comunidade aumentar? Vamos! Então vamos lá. Misterioso assassinato da família Jameson. Diga-se de passagem que eu nunca vi sobre esse caso. Ela tira, gente, casos assim, ó. Eu fico, gente, ela pesquisa muito mesmo. Então bora lá. Eu amo essa entrada dela. E essa letra também, eu só não copio porque, né, seria copio. Oi, princesas e bonitos, tudo bom com vocês? Gente, mais uma quinta misteri... Vou pular essa parte aqui, tá? Vocês já conhecem a Jaque? Ela é uma jornalista recém-informada. E quem não conhece, fique sabendo, tá? Gente, meus pais eram jornalistas, então assim, eu amo essa profissão. Respeito muito. Ela é uma menina bonita, fala muito bem. E faz um trabalho incrível. Então pro vídeo de hoje, eu resolvi falar da família Jameson. Que é um caso que até hoje ele não foi resolvido. Não encontraram suspeito. E tem muitas, muitas teorias nesse caso, então. A família Jameson, ela era formada por três pessoas. O Bob Dale Jameson tinha 44 anos. A Sherilyn Lagan Jameson tinha 40 anos. E eles tinham uma filha, que é a Madison Stormy Stark, que tinha seis anos na época. Onde você vai, Antizi? Olha aí, você está na TV. A família morava numa cidade chamada Eufaula, que ficava em Oklahoma, nos Estados Unidos. É uma cidade bem pequena, que tem menos de 3 mil habitantes. Então vocês podem ver que ela é muito didática ao trazer o conteúdo, tá? Por isso que eu uso os conteúdos dela. Claro, gente. Eu venho aqui. Como ela faz toda a compilação, que não é o meu foco, mas é o foco do canal dela. Ela traz compilação de informações, tá? Então assim, ela faz um trabalho de pesquisa muito bom. Aí eu venho aqui, assisto. Minteiro do caso. O que ela fala que é relevante à minha visão pericial, eu vou e dou uma checada. Claro, eu tenho que checar também, né? A veracidade daquilo. Já confio nela, mas como eu estarei falando sobre, eu também tenho que checar a veracidade. Uma cidade super calma. Eles já moravam lá fazia alguns anos. E eles estavam procurando um lote pra comprar numa cidade vizinha. E aparentemente eles iam morar nessa cidade ao lado. E eles tinham até um container. Eles estavam pensando em levar esse container pro novo terreno que eles estavam querendo comprar. Último dia que eles foram vistos antes de desaparecerem, os três estavam indo fazer uma pequena viagem de carro. Então foram a mãe, o pai e a filha. E o cachorro deles também, eles tinham um cachorro. E eles iam nesse dia dar uma olhada na propriedade pra ter certeza se eles iam comprar ou não. Isso aconteceu no dia 8 de outubro de 2009, que foi quando eles desapareceram. E aí alguns dias depois, no dia 16 de outubro, alguns caçadores que estavam ali pelas redondezas, ali nas montanhas, encontraram o carro da família Jameson. E o carro tava trancado, mas tava cheio de coisas dentro. Eles conseguiram ver que tinha bolsa, que tinha roupas e também tinha um cachorro preso dentro do carro. Então eles ligaram pro xerife da cidade e na verdade o carro tava em Quinta, no condado de Latimer, que fica a 55km de Ufaula, que é a cidade onde eles moravam. Então o xerife chegou pra ver essa situação e ele quebrou o xerife no condado de Latimer, que fica a 55km de Ufaula. Então aqui já, já a minha luzinha de policial, né, de perita já acende. Opa, tem bolsa lá dentro. Então qual é a primeira pergunta que a gente se faz aqui? Os pertences financeiros estão lá? Celular, pertences valiosos, né? Como será que está lá dentro? Tem sinal de violência? Ele está trancado. Então alguém trancou. Dá pra fazer levantamento de impressões digitais? Então tudo isso a gente já vai pensando, tá? A aula que é a cidade onde eles moravam. Então o xerife chegou, né, pra ver essa situação e ele quebrou um dos vidros do carro pra tirar o cachorrinho de lá. Como já fazia alguns dias, né, que ele tava preso dentro do carro. Ele tava bem mal, tava muitos dias sem comer. Então assim, quebrar o vidro do carro não é a melhor coisa a ser feita. Mas nesse caso a Etine é um animal, tá? Um ser vivo. Então havia necessidade de se tirar aquele animal, que já estava perecendo, tá? Então aí tudo bem, bora lá. Tomar água, mas ele tava vivo, ele sobreviveu. Inclusive eu até pesquisei pra ver se ele ainda está vivo e a mãe do Bob. Gente, ela pesquisou até isso. Se o cachorro ainda estava vivo. E ela encontrou, o cachorro ainda tá vivo. Pegou o cachorro e cuidou do cachorro, ele está bem, tá tudo bem. E além do cachorro tinha muitas outras coisas dentro do carro. Então praticamente todas as coisas deles que saíram naquele dia de casa pra fazer essa pequena viagem estavam dentro do carro ainda. Tinha bolsa da Sherilyn, tinha carteira com os documentos deles, tinha o celular deles também. Tudo bem que celular é coisa até mendigo tem, né, lá nos Estados Unidos. Mas quando se rouba, você leva tudo, gente. Tinha 32 mil dólares de dinheiro embaixo do banco, dentro do carro. Enfim, tinha a roupa deles. Ou seja, não estavam atrás desses 32 mil dólares, né? Porque quando se sabe que tem algum valor alto com a pessoa dentro do carro, se revira tudo. E não foi feito isso. Também tinham várias coisas, mas não tinha nem sinal deles. Então todas as coisas estavam dentro do carro. Mas ali perto do carro não tinha sinal nenhum de que eles estavam ali. E no carro também não tinha nenhum sinal de nada. Não tinha nenhum sinal de luta. O carro não tinha nenhum amassado. Não tinha nada de estranho no carro. Ele estava intacto, perfeito, com as coisas deles ali dentro. Então logo depois disso, né, que o cheiro... Ou seja, não houve luta corporal. Não houve uso da violência. Esse é um fato também muito importante que é usado na linha investigativa, tá? E também para nós, peritos criminais. Ele foi lá, resgatou o cachorro. Eles começaram a buscar aos ao redor dali pra tentar encontrar os três. Inclusive, muitas pessoas se comoveram com o caso. E tinha mais de 300 pessoas que foram lá, além da polícia. Tinham cães pra farejar. E muitas pessoas que foram pra ajudar a procurar a família. Os cães começaram a farejar e acabaram levando a polícia pra perto de um tanque de água. E foi esvaziado o tanque e não encontraram nada. E como o carro estava intacto, a polícia começou a investigar. E o que poderia ter acontecido se eles saíram do carro por vontade própria? O que é meio estranho, porque o cachorro ficou dentro do carro. Então, por que eles deixariam o cachorro? Porque a filha não desgrudava nem um segundo dentro do carro. Pra sair, mesmo que fosse rápido, né? Eles também começaram a investigar se possivelmente alguém fez eles encostarem o carro e parar. E fizeram eles saírem do carro. Por isso que tudo ficou lá dentro. E meio que ninguém viu nada. Não tinha nenhuma testemunha. Então, eles não sabiam o que realmente aconteceu com eles. Como eles tinham que começar a investigação de algum lugar, eles começaram a procurar dentro da casa deles. pra ver se achavam alguma coisa. E também nos itens que eles encontraram no carro. Então, até hoje... Então, o que que acontece? Procuraram nos arredores. Não encontraram nada? Começa a ser o quê? Ou ao mesmo tempo, na verdade, tá? O trabalho investigativo, ele precisa ser ágil. Já começa a fazer a investigação dentro da casa. Pra ver se há indícios. Alguma... Algum vestígio que leve ao que aconteceu. O GPS tava dentro do carro. Então, literalmente, tudo tava lá. Eles começaram a rastrear o que que eles fizeram pelo GPS. Que caminho eles tomaram antes de chegar ali. E também no celular deles. Ver se tinha alguma coisa. Se tinha alguma ligação. Quando eles começaram a investigar as coisas que estavam dentro do carro, eles acharam uma foto no celular do Bob. Que era uma foto da Madison. E ela tá na... Qual é o pai que tira uma foto dessa? Dentro de uma pedra que é perto do local. Onde encontraram o carro. É uma foto bem esquisita. A mãe da Sherilyn viu a foto. E por conhecer a menina, ela disse que acreditava que ela tava muito esquisita. Parecia que ela tava incomodada. E ela meio que tá sorrindo, mas não tá. Então, ela também disse que alguém poderia tá forçando ela a fazer aquela pose pra tirar a foto. Então, não se sabe se foram eles que tiraram a foto. Ou se outra pessoa tirou a foto. No dia 15 de novembro de 2013, ou seja, 4 anos depois do desaparecimento da família, os caçadores estavam ali pela área, mesma área, onde encontraram o carro deles. Eles encontraram alguns ossos, que na verdade estavam a 5km de onde foi encontrado o carro. Então, imediatamente eles ligaram pra polícia e eles foram lá pra ver esses ossos. E tinham 3 ossos de 3 pessoas. 2 adultos e 1 criança. E os 3 estavam... Com certeza deve ser essa família. Bora ver aqui. Com a cabeça pra baixo, alinhados um do lado do outro. E todos com a cabeça assim, virada pra baixo. Como já... Que macabro. Cabeças todas viradas pra baixo e pro mesmo lado. Fazia muito tempo que, né, eles tinham desaparecido. Os ossos já estavam bem desgastados. Não estavam completos. Então, estavam faltando várias partes. Já estavam em decomposição. Então, tava bem difícil de poder investigar, realmente, de quem eram. Estava faltando ossos. Por que será que tava faltando ossos? Porque quando se enterra um corpo, os ossos não vão sumir. Se matou e enterrou logo, não some. Se matou, mesmo que não tenha sido ali, que transportou o corpo, não tem por que os ossos sumirem, gente. A não ser que o corpo tenha sido esquartejado. Esses ossos pra tentar achar DNA, essas coisas. E depois de muitos testes, quase um ano depois, eles descobriram que sim, que era a família Jameson. O Dr. Joshua Lanter examinou os ossos, mas ele não conseguiu encontrar nada, porque já fazia muito tempo. Então, ele não tinha como dizer qual que foi a causa da morte. No crânio do corpo do Bob, tinha um buraco no crânio dele, na parte de trás. Então, o médico disse que poderia ser causado por uma bala, mas como já fazia há muito tempo, e algumas outras partes dos ossos também tinham alguns buracos, não tinha como dar certeza se era de uma bala ou não. E essas são basicamente todas as informações que... Tá, tudo bem. Tudo bem. Essa parte aqui da lesão, eu aceito essa dúvida aí. Realmente, dependendo de como fica a lesão, não dá pra você diferenciar se ela é resultante de um instrumento pérfuro contundente. Os famosos projéteis, tá? Quando saem das armas, elas se comportam, na maioria das vezes, como pérfuro contundentes. Ou apenas contundentes, né? Resultante de instrumentos contundentes, que é por força, por pressão. Sabe? Então, tudo bem. Aí eu aceito. Mas se não foi falado da questão de decapitação, esquartejamento, porque na exumação dá pra ver isso, tá? Na exumação dos corpos. Qualquer médico legista teria visto isso. Beleza. Mas a dúvida que eu ainda fico é por que estavam sumindo? Sumiram os ossos. Por que não estavam os ossos completos do esqueleto? Então, a minha dúvida é por que estavam faltando ossos? Tem até hoje. Não tem nenhum suspeito. Eles não encontraram mais nada. E aí tem muitas e muitas teorias que é a parte mais bizarra de todo o caso são as teorias. E eu vou contar elas pra vocês agora. A primeira teoria é que, assim, na época que o desaparecimento aconteceu, o Bob e a Sharon não estavam trabalhando. E ele tinha sofrido um acidente de carro. Então, ele estava recebendo um dinheiro do governo por conta desse acidente que ele sofreu. E ele tinha dores crônicas todos os dias. Então, ele tomava remédio, mas o remédio não ajudava muito. E os dois tinham depressão. Os dois sofriam depressão. E dois anos antes do desaparecimento, a irmã da Charlene tinha morrido. Então, tinha alguns problemas rolando ali na família deles. Então, uma das possíveis teorias é que os 32 mil dólares encontrados no carro poderia ter sido desse acordo, né? Devido ao acidente que ele sofreu. Mas não é confirmado que o dinheiro seja daí. Mas é uma teoria do que pode ter. Mas, assim, se fosse daí, não tinha como rastrear. Não teria como saber se a pessoa pagou, ele recebeu esse dinheiro. De onde pode ter vindo esse dinheiro? Outra teoria é que o Bob costumava dizer que tinha espíritos morando na casa deles. Ele achava que tinha o espírito de uma família. Ele até dizia quais eram os nomes das pessoas, desses espíritos. E ele dizia também que já tinha visto a filha dele conversar com esses espíritos. Então, ele estava um pouco perturbado. Conversava bastante com o pastor da igreja dele sobre isso. E aí, chegou até a perguntar se tinha alguma bala especial pra matar espíritos. Porque ele tinha certeza que tinha espíritos na casa deles. Inclusive, a mãe da Charlene acredita que pode ser que eles tenham sido mortos por um culto violento. Em pesquisa, eles até, né? Os policiais encontraram que realmente existia um culto na cidade deles. Mas que na época do desaparecimento da família, esse culto já não existia mais. Bizarro. E aí, olha, realmente, não tem... Pode, é impossível. Ainda mais pra lá, que tem tanta coisa, né? Aqui também tem. E como os ossos foram... Os corpos foram colocados, né? Um ao lado do outro, para baixo e alinhados e voltados pra mesma... É uma teoria bastante plausível. Isso é uma possibilidade que realmente eles tenham sido mortos por um culto violento. E a mãe dela realmente acredita que foi isso que aconteceu com eles. E ela acredita que eles não estavam envolvidos nisso. E isso nos leva à próxima teoria, que ainda é nessa história de espíritos. Porque a Nikki era super amiga da Charlene. Elas eram muito próximas. E ela dizia que elas eram bruxas. E na casa deles, né? Quando a polícia começou a investigar pra tentar encontrar alguma coisa lá. Eles acharam um livro de bruxaria. O Bob falou pro pastor deles que ele estava lendo uma bíblia de bruxa. Então, não sabe se isso é realmente verdade ou não. Mas também aconteceu uma coisa bem esquisita. Porque como eu comentei com vocês, eles tinham um container na casa deles. Eles pretendiam levar esse container pra o terreno que eles iam comprar. E uns dias depois, né? De eles descobrirem que eles foram realmente mortos. Apareceu uma pichação nesse container que dizia assim. Três gatos foram matados por pessoas nessa área. Bruxas não gostam que matem seus gatos. E a amiga da Charlene, Nikki, era conhecida por fazer pichação em vários lugares da cidade. E era ela que dizia que as duas eram bruxas. Três gatos podem ser o Bob, a Madison e a Charlene, né? É uma possibilidade que seja exatamente isso que ela tem. É, e a Nikki acabou deixando um aviso pra quem possa ter matado os três. É, é possível. Já falando. E também é curioso porque eles tinham vários gatos, né? A família já teve vários gatos. Sempre eram envenenados por vizinhos e os gatos sempre acabavam morrendo na casa deles. Tem essa outra teoria também de bruxaria e tudo mais. A próxima teoria é sobre o pai do Bob, que se chamava Bob Dean Jameson. E a teoria é que ele teria matado os três, né? A família toda. E essa teoria começou porque quando a polícia começou a investigar, eles viram que o Bob tinha entrado com o pedido de uma lei de proteção pra que o pai dele não pudesse chegar perto da família dele. Isso porque o pai dele já tinha ameaçado de matar a família dele duas vezes. O Bob também alegou que o pai dele já tinha atropelado ele uma vez e que ele falava que o pai dele achava que tava acima da lei, que podia fazer qualquer coisa, que ele era muito... Sinceramente, essa aí pra mim até agora é a melhor teoria. Família, quando tem assim, já... Se o pai já atropelou, já agiu com violência, já tinha algo que restringia a aproximação, é algo a se pensar e com muito cuidado. Era muito perigoso e que ele realmente achava que ele e a família dele estavam em perigo por conta do pai dele. Fora que ele também falou que o pai dele tava envolvido com prostitutas, com gangues e também usava metanfetamina. E além disso, ele também tava processando o pai dele porque algumas vezes o pai dele tinha um ponto de gasolina e por algumas vezes ele trabalhou nesse posto. E o pai dele prometia pra ele que todo o dinheiro daquele dia que ele trabalhou, metade seria dele. Só que ele acabou que nunca pagava a ele essa metade que ele tinha prometido. E além de processar o pai dele, ele tava processando outras três pessoas pelo acidente de carro que eu já comentei com vocês. Porém, o xerife que tava investigando o caso acha que eles também podem ser golpistas e que é muito esquisito eles estarem processando outras três pessoas além do pai dele. E que talvez ele esteja fazendo isso só pra tentar conseguir realmente tirar dinheiro de tudo isso. E na verdade... Ih, então quer dizer que o Bob é malandro... Era, né? Já foi. Pilantra. Processava as pessoas pra ganhar dinheiro de forma inescrupulosa. A pessoa nunca achou nada que realmente pudesse incriminar ele pra ele virar um suspeito. Então acabou que nunca foi comprovado. E além do mais, ele morreu em 2009. Então se foi ele ou não, agora também não tem mais como saber. E aí a próxima teoria é que a família estaria envolvida em tráfico de drogas. Tem alguns motivos pra eles acharem isso. A mãe da Charlene conta que bem na época... Tráfico de drogas. Se o caboclo fazia isso de processar as pessoas pra ganhar dinheiro e tal. Um grande mentiroso. E a mãe da esposa falou que eles estavam envolvidos com drogas. Esse tipo de padrão de também de enterrar de cabeça pra baixo É um padrão que nós encontramos em crimes feitos por traficantes. É um modus operandi. Tanto o esquartejamento, quanto enterrar a vítima de cabeça pra baixo. Podem dar uma pesquisada aí no Google. A marca do desaparecimento deles, ela tava bem esquisita. Teve alguns momentos que ela tinha alguns surtos. Por exemplo, elas estavam andando de carro juntas. E aí no meio da estrada a Charlene parava o carro e mandava a mãe dela descer do nada. Assim, e a mãe dela descia sem entender porque ela tava fazendo aquilo. E nessa mesma época o casal tava com aparência diferente também. Eles estavam bem magros. Então as pessoas acreditavam que eles poderiam estar consumindo drogas. Fora que o último vídeo que tem da família, que foi feito numa câmera de segurança que eles tinham na casa deles. Que foi justamente no dia que eles saíram de carro e desapareceram. Mostra eles no quintal. A Madison tá brincando. Enquanto os dois colocam várias coisas no carro. Eles vão pra casa e voltam pro carro pra colocar as coisas várias vezes. Esse vídeo aqui pra mim fica claro que eles estão preocupados. Eles não conversam entre si. Eles não param. E ali parece assim, precisamos sair. É a ideia que me passa. Tá? A princípio. Não estou fazendo nenhuma análise profunda, tá gente? Por favor. Então, aqui pra mim fica a ideia de que estamos batendo em retirada. Porque há alguma ameaça. Eles não interagem também. Em alguns momentos eles ficam parados simplesmente olhando um pro outro sem falar nada. Então não é um comportamento normal que leva a acreditar que talvez eles realmente estivessem usando alguma droga. E nessa época aqui, não sei de quando é esse caso. A câmera não é muito boa também, né? Agora as câmeras são 4K, tá? Por favor, gente. Vamos comprar a câmera 4K pra casa. O que nos leva de novo aos 32 mil dólares encontrados. Que poderia ter vindo, né? De tráfico e deles estarem envolvidos com drogas. Usando drogas. Vendendo drogas. O que também, na minha opinião, eu não sei se eu acredito ou não. Porque, imagina. Se no dia que eles desapareceram eles estivessem fazendo alguma coisa. Eu super acredito nessa teoria, Jack. Pra mim ela é a mais... É a de tráfico de drogas. Relacionada a tráfico de drogas. Por que eles iam levar a filha e o cachorro juntos? Justamente por isso. Se usa a criança pra quê? Para despistar. Sim, para despistar. A criança é inocente. O cachorro passa aquela coisa de família. Justamente. Ah, quê? Ser humano? Hum. Vai fazer alguma coisa com droga no tráfico e vai levar a sua filha junto? Não sei. É meio esquisito. Não faz muito sentido. Mas não deixa de ser uma teoria, né? Pode ser que realmente eles estivessem porque eles estavam meio esquisitos na época. A próxima teoria é de homicídio e suicídio. Eles acreditam que pode ser que a Sherilyn tenha matado a filha. Não, homicídio, suicídio, quem é que iria ao final enterrar os três? O marido. Ou que o marido tenha matado a esposa e a filha e depois se matado. Pode ser que eles estavam pensando em se mudar, né? Pra esse outro terreno, morar no container. Pra tentar começar do zero, tentar fazer as coisas darem certo. E os policiais, quando estavam fazendo a investigação, eles viram que tinha uma arma registrada no nome da Sherilyn. Essa arma nunca foi encontrada até hoje. Porém, eu não acredito muito nessa teoria porque se isso tivesse realmente acontecido, na primeira busca que foi feita, eles teriam encontrado já o... Exatamente isso, Jack. Não tem como mesmo essa teoria. O corpo e a arma. E os corpos foram encontrados quatro anos depois, faltando partes e também nunca foi encontrado a arma. Então, se ele tivesse feito isso, quem ia colocar os ossos lá? E os ossos faltando? Aonde que tá? Sabe? Tipo, e a arma? Não faz muito sentido. E uma das últimas teorias, é uma que inclusive os policiais já acreditavam desde o princípio quando encontraram o carro e não encontraram os corpos, é que possivelmente eles poderiam ter morrido porque eles se perderam na floresta. Eles acreditam que eles podem ter saído do carro porque tem a foto da Madison no celular. Então, pode ser que eles tenham saído rapidamente e aí eles pretendiam voltar pro carro, só que se perderam na floresta. E aí a noite fazia muito frio na floresta e eles morreram de hipotermia. O que poderia acontecer, porém, não faz sentido eles acharem os corpos quatro anos depois se eles tivessem realmente morrido disso. E essas são todas as teorias sobre o que pode ter acontecido com a família Jameson. São muitas e todas elas são possibilidades reais do que aconteceu ou não. Eu acredito mais que pode ser alguma coisa relacionada ao tráfico de drogas por eles tarem com uma aparência esquisita. Então, não sei, pode ter sido milhões de coisas. O xerife, em entrevista, já disse que, ao mesmo tempo que tem tantas possibilidades, eles acharam pouquíssimas coisas que não tem uma direção, tem várias. Então, os únicos questionamentos assim que eu fico, visão pericial, tá? Questão das impressões digitais, que não deve ter encontrado a equipe pericial. Os ossos que sumiram, como é que eles foram retirados, tá? Então, se foi utilizado algum instrumento, deixa a marca, sim, no osso que fica. E, ao meu ver, seria a teoria mais forte é o do tráfico de drogas, tá? Sem sombra de dúvidas. Essa última aqui sobre, ah, eles se perderam, morreram por conta do frio e alguém enterrou... Não, gente. Ninguém é enterrado daquele jeito. Esse fato de estar enterrado, alinhado, pra mim, é um ponto. E sem falar que também pode ser um serial killer, tá? Eu não duvido dessa hipótese. E se está faltando ossos, pode ser um prêmio do serial killer. Porque os cereais, eles ficam com o que eles chamam de... O que a psicologia, porém, se chama de prêmios, tá? Que são sinais do que ele fez, do que o serial fez. E lá tem tanto serial killer, né, gente? Pra mim, ficariam três teorias. A teoria do tráfico de drogas, sim, porque esse tipo de enterrar... O enterrar de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo pra mim, é típico de tráfico de drogas. É modus operandi, pelo menos aqui no Brasil. O segundo seria serial killer. Ela não fala aí, mas é uma dúvida. É algo que eu levanto, tá? Serial killer. E terceiro, sim, é capaz de ter sido um culto, uma seita, tá? Ter matado os três. Então é isso. Gostaram desse reaction? Me contem. Vocês querem que eu faça de mais algum? Comentem aqui de outro canal também. Vamos lá. Estou aberta a sugestões. Gostou desse vídeo? Compartilha. Te inscreve aqui, dá outro like. E me segue lá nas outras redes sociais, tá? Que lá acontece muito mais coisas. Além da perícia. Beijos. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri